Na cobertura especial dos 24 anos de Lagoa Santa, agora recebemos o chefe do Departamento de Compras, Adail Xavier, que fala com exclusividade na Goiás TV, e é uma honra poder recebê-la, Adail. É uma honra receber vocês aqui, fazendo essa cobertura, e é um prazer enorme estar participando dessa entrevista aqui, nessa gestão, para estar mostrando o nosso município, o trabalho que vem sendo feito na gestão. Já fiz parte das outras gestões passadas, há vários tempos que já estou na prefeitura, e falar que a gestão da Núcia e da Vera são duas mulheres que estão trabalhando com transparência, trabalhando firme, para alavancar mais o município, alavancar mais o turismo da nossa cidade. Com fé em Deus vai dar tudo certo, a gente está aí, mão dada com elas, para dar o melhor da gente, porque o município precisa da gente para estar alavancando e ajudando dentro da cidade. Então, é um prazer enorme.